Bem, e olha só, desde a semana passada, os consumidores estão lidando com mais um aumento da gasolina. Isso porque os estados realizaram algumas mudanças no formato de cobrança do ICMS sobre o combustível, uma espécie de patronização a nível nacional. O que acontece é que muita gente ainda tem dúvidas do que se trata esse imposto e como ele impacta diretamente no aumento dos produtos. O economista Geraldo Medeiros nos enviou um vídeo explicando tudo para a gente. Vamos conferir aqui. A atual discussão sobre o ICMS decorre do fato de que os estados fizeram um impacto para unificarem as alíquotas do ICMS. Isso fez com que a Paraíba, por exemplo, ela perdesse nesse jogo, uma vez que houve a unificação e devido essa perda da Paraíba, houve a necessidade de fixar uma alíquota fixa para o caso do combustível. Então, ao invés do combustível ser tributado por um percentual, ele é tributado agora por um valor fixo. Isso fez com que houvesse um pequeno aumento no valor do combustível. Estamos no momento de discussão da reforma tributária, estamos no momento de discussão das perdas e ganhos por parte de estados e municípios. E o ICMS é um imposto muito importante para estados e municípios. Estados mais pobres, como é o caso do nosso, não podem perder nessa briga, porque é com impostos como esse que o setor público toca obras e políticas fundamentais para o cidadão. Então, o ICMS é muito importante e é muito importante também que o governo preserve, o governo estadual, os governos municipais, preservem o seu poder, o seu poder aquisitivo nesse caso, para que possa oferecer à população bens e serviços públicos de boa qualidade. Obrigado.